Olha que movimento magnífico que o nosso espinossauro quadrúpede pode realizar. Estamos aqui no Vale de Pedra, apelidei eu mesmo, Vale de Pedra. E lá em cima já estou vendo uma carcacita, mas infelizmente será praticamente impossível chegar lá, então vou fazer o seguinte. Vamos seguindo aqui reto, se eu não me engano pra cá tem um riozinho, até tem um oceano que a gente pode de repente capturar alguns peixes mutantes. Aqueles peixes grandões lá não são mutantes, na verdade eu não lembro o nome deles, mas eles tem aquela boca lá de osso, sabe, super forte. De repente a gente pode tentar caçar eles, na verdade eu acho que é uma boa até a gente esperar um pouquinho. Eu ainda estou aqui na fase inicial, é bom caçar eles quando a gente tiver L1, que é quando a gente está um pouco maior. Dá pra tentar, mas enfim, vamos seguindo aqui na cautelosidade e vamos indo né galera. Por enquanto está tranquilo, nenhum bicho a gente escutou, também não tem nenhum predador por aqui. Tranquilidade. Certo, acabei saindo ali do Vale de Pedras e aqui na frente já tem um laguinho perfeito como eu imaginei. Eu achei na verdade que seria um rio, mas é um lago, mas tudo bem. E também, pelo que parece, não tem nenhum predador aqui em volta, o que é muito bom. Eu sei que a gente é predador e deveria escurraçar qualquer... Peraí, peraí, peraí. Calma aí que eu escutei o... Olha lá ó. É o Tirar no Sauro Rex, eu acho. Ih rapaz, vamos correr pra cá, pra esquerda. Eu sei que eu sou um predador e deveria na verdade assustar os demais, mas eu ainda sou filhote, sou pequeno. Então tipo, não tem como infelizmente. Você ainda está muito fraco. Tentar desviar, ficar o mais longe possível do Tirar no Sauro. Boa que ele está longe mesmo. Olha lá ele ó. Está farejando velho. Eita nossa. Vou deitar aqui ó. Vou recuperar um pouquinho. Pronto. Beleza, vamos ficar aqui de boa. O cara está indo para o lago lá ó. Ai, ai, ai. Está indo em direção ao lago. E agora, era justamente onde eu iria. Não, eu não acredito nisso. Ô Maia aqui. Sai pra lá Maia. Vou ameaçar. Ameacei. Ô Maia. O que é isso? O que é isso? Ô louco. Volta aqui Maia. O cara chegou e deu uma cabeçada em mim. Sem mais nem menos. Olha, está gritando agora. Maia Trolador. É Maia Trolador. O cara chegou e deu uma cabeçada e foi embora. Ô, vazou mesmo. Bom, eu estou sedento de sede, então eu tive que me aproximar aqui do laguinho. O Tiranossauro Rex está lá do outro lado. Quer dizer, está vindo para cá agora. Nossa. Ele está vindo rápido até. Não, dobrou. Beleza, eu espero que ele fique por aí mesmo. Ele está dando uma de pescador agora. Está os Maias lá do outro lado. Um daqueles Maias provavelmente é o responsável por dar a cabeçada na gente e deixar com sangramento. Tá louco, galera. Espero que esse lago aqui pelo menos tenha algum peixinho para a gente. Ó, a gente nada bem rápido, então podemos fugir facilmente do Tiranossauro Rex. E aqui, tem peixe nesse lago? Olha lá que é. Vamos ver. Olha a velocidade que a gente está, galera. Uma dádiva dos ninjas. Velocidade de monstros. Ih, o Tiranossauro Rex. Nossa. Foi para cima do Maia. Ih, está brigando lá com o Maia. Vamos deixar então. Enquanto isso, eu fico explorando aqui. Procurando peixes no lago. Vamos deixar ele lá capturar o meliante. Ah, não. O Tiranossauro foi lá e expulsou o outro carnívoro que estava por aqui. Caraca, rivalidade total, velho. Rivalidade de monstra. E eu vou aproveitar e correr, porque pelo visto, aqui não tem peixe nenhum. Nada, 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 nada. Vou aproveitar então que o Tiranossauro Rex, né, fugiu ali para o outro lado. E vamos embora. Ih, saindo aqui da água. Caraca, por favor, Tiranossauro Rex. Lota ele, ó. E está lutando mesmo com o outro carnívoro. Caraca, tamanho Tiranossauro Rex. Esca para o cara, velho, coitado. Ó, botou ele para correr. Está cercando ele até, ó. Nossa, eu espero que ele não venha para cá. Vamos embora. Coisa está feia. Os maia-sauros aqui, tudo loucaço. Tem outro carnívoro aqui do lado. Ó, vamos fugir, vamos fugir. E onde é que está o laguinho com o peixe? Será que é para cá? Espero que seja. É que está muito agressivo a coisa. Sinto o cheiro de medo. Finalmente já estamos grande. Agora a gente vai poder até crescer aqui, ó. Vou pegar a parte de velocidade e também de sangramento. E aí depois a gente segue para cima aqui tranquilamente. Ali do outro lado tem um Brachiosauro. E eu já consegui me afastar da muvuca. E eu acho que é aqui o laguinho. Eu espero que seja. Será? É ali, ó. Ah, por favor, que tenha peixe, velho. Por favor, vamos utilizar o nosso modo turbo aqui, cachorrinho. E vamos embora, acelerar. Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já. Aí, beleza. Conseguimos chegar aqui no lago. E olha só, dois Brachiosauros agora. Um apareceu aqui, veio de lá do... Sei lá, da ilha. Provavelmente veio daqui da direita. E os caras estão fugindo da gente. A gente é um mísero espinolassauro pequeno. Quem tem medo da gente? Tá louco, galera? Só porque eu sou carnívoro? Preconceito? Só porque eu caço vocês? Esse cara é mais engraçado. Tá, beleza. Vamos tomar água agora. Vamos embora. Encher um pouquinho só. E aí vamos nadar aqui e tentar pegar os peixitos se tiver. Espero que sim. O Brachio ali tá passeando tranquilo. Na verdade, passeando aterrorizado. Beleza. Vamos entrar na água agora. Deixa eu ver onde é que tem os peixes. Peixe, peixe. Cadê você? Por aqui, será? Vamos afundar um pouco. Tentar localizar algum bichinho por aqui. Cadê? Ali, ó. Tem um peixe aqui. Vamos pegar o peixe. Toma. Mordi. Vem aqui. Vou pegar. Toma. Pescaria. Aê. Volta aqui. Vamos lá. Ah, falta bem pouco. Ele vai cair, eu sinto. Sinto que ele vai cair. Aí, já acertei. Mais uma agora. Só mais uma. Peguei. Caraca. Como é que era mais uma mesmo? E ó, peguei o peixão. Olha o tamanho do peixe. Vamos sair agora. Aí, ó. Que maravilhoso. Olha, tá se rebatendo ainda. Calma, peixe. Fica tranquilo. Volta a água. Isso vai morrer. Eu não quero morrer. Muito bom. Agora a gente, né, tenta se alimentar dele. É que o bicho tá se remexendo aqui. Para, bicho. Vai pra lá. Vamos colocar ele mais pra cima. Porque é capaz dele sair, tipo, rolando e cair dentro da água de novo. Vamos lá. Vai. Vamos devagar com toda a nossa velocidade monstruosa. E... Aqui. Pronto. Beleza. Agora a gente come ele. Isso aí, rapaz. Então é nosso. Não adianta ficar aí, ó. Se rebolhando. Já era. Maravilha. Olha só agora. Chegou um tiranossauro rex. E ele está no nosso território aqui pescando. Que isso. Tá louco, galera. Tive que vir até pro outro lado aqui. Que é capaz dele querer capturar a gente. Eu ainda não tô muito grande, né. Então ele tem alguma vantagem. Uma leve vantagemzinha. Só deixa eu distribuir aqui, ó. Que daí a gente vai estar pelo menos um pouco mais poderoso, né. No caso. Tá. Ele tá descansando agora do outro lado. Eu vou tomar um pouco de água. E esses brecassauro não param de gritar. Por que eles estão gritando? Eles são gigantes. E tem que se preocupar ainda. Não sei com o que, na verdade. Eu tô sangrando ainda devido à cabeçada do Maia. Pra vocês verem, ó. Nunca brinque com o Maia. Na verdade, ele que veio pra cima e me deu uma cabeçada, né. Mas vocês entenderam. Alô, Akbar! Alô, Akbar! Perigoso. E olha o Rex vindo aqui. Caraca, dois Rex agora? Que isso? Batalha naval? O Seck, ele... O Seck na água brigando. Que que é isso? Sai daqui, Rex. Vamos pro outro lado. Ainda bem que a gente é bem mais rápido. Olha, o Rex fugiu mesmo. E foi atrás. Já era. Olha o peixinho ali, ó. Ih, rapaz. Olha o peixinho querendo voar. Caraca, o peixe virou pássaro agora. Toma aí, peixe. Vou ter que pegar, velho. Toma. Mais umas mordidas. Ó o peixe querendo fugir da água. Tá querendo evoluir. O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Aí, mais uma. Eu tenho que cuidar pra... Aí, peguei. Beleza. Já era, peixe. Então é meu. Valeu, falou. Muito bom. Vamos levar pro outro lado ali. Eu tenho que ficar só de olho nesse tiranossauro sexo. Se bem que eles foram aqui pra cima, né? Eu acho que se afastaram bastante. Tá, perfeito. Vamos levar pro outro lado ali. Aí, eu já me alimento. Ali tem outro peixe, ó. Querendo sair. Tô querendo evoluir já. O peixe fica aqui se rebolhando direto. Dá até pena, velho. Olha aqui, coitadinho. Eu tenho que comer. Vamos comer. É peixinho, delicioso. Aí. Os tiranossauro sexo realmente foram embora. Agora significa que... A gente é o todo poderoso aqui deste laguito. Lago dos peixes. Que a gente utiliza para pescar agora. Porque tá cheio de peixe muito bom. E bom, pessoal. A gente já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E os brancassauros se afastaram. De fato, o outro já tá lá longe. O cara tem medo da gente. Minúsculo. Ainda falta um pouquinho, claro, pra gente crescer. Mas não tem problema. A gente já tá bem grandinho até. Comparado a como a gente tava antes. E valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E também, principalmente, galera. Eu falo isso porque é importante ativar o sininho. Para receber todas as notificações. Ou pelo menos a maioria, né? Dos outros vídeos. Até se vocês gostaram aqui do 9500. Vai ter mais, claro. Com certeza. Muito obrigado. Valeu. Até. Vou dar um gritinho aqui. Agora sim. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí